Ainda não tem letra? Não, é só assim. E ainda não sabes como eles vão chamar? Não, é só assim. As estátuas, as pontes, a América, a luz, os cafés Tudo passa, tudo passa Os cataventos e as estações Os amores perpétuos, desertos As desilusões Tudo passa Tudo passa O tempo voa E nós ainda estamos aqui Os homens e as gerações As horas, as eras, as iras, as ilusões Tudo passa Tudo passa Os astros e o planosfério De bandeiras ao vento Os mastros, países, impérios Tudo passa Tudo passa Dos paraísos prometidos Palavras escravadas E os seus sentidos Tudo passa Tudo passa Tudo passa Tudo passa Tudo que existe E o que resiste E por tudo o que ainda há de vir E por tudo o que ainda há de vir E por tudo o que ainda há de vir E por tudo o que ainda há de vir E por tudo o que ainda há de vir Lhe little Lhe little Legenda Adriana Zanotto